Balançar o esqueleto? Vamos carnavalizar! Vamos carnavalizar! Essa turma tá conversando muito, vamos colocar esse povo pra trabalhar. A gente ensaiou tanto, só que não. Vai ensaiar agora. Mas a gente é uma reunião espontânea mesmo, vamos lá. O negócio é assim mesmo, é assim que funciona. Diário. O que você soube mandar pra gente aí, hein? A música é tema da nossa festa, vamos lá. Que delícia, vamos lá. Paulo, ela ama, né? Eu queria ser uma abelha pra pousar na sua flor Haja amor, haja amor Faz resumo na cama e gemer sem sentir dor Haja amor, haja amor Na colmeia dos seus sonhos quero ser teu cantador Haja amor, haja amor Pois batuqueiro é batuqueiro e cantador é cantador Haja amor, haja amor Haja amor pra pousar Haja amor pra sorrir Haja amor pra viver Haja amor Seja flor Anjo do céu Eu queria ser uma abelha pra pousar na sua flor Haja amor, haja amor Faz resumo na cama e gemer sem sentir dor Haja amor, haja amor Batuqueiro é batuqueiro e cantador é cantador Haja amor, haja amor Tchau, 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 tchau